Olá, bom dia, você que trafega na BR-467 sentido Toledo, Cascavel-Toledo, o trânsito está um pouco tumultuado, parcialmente ter ditado a parte da pista, onde durante a noite o caminhão acabou perdendo o controle, saindo da via e acabou tombando, nesse momento que a empresa está fazendo a transferência dos suínos para o outro caminhão, parte da pista está interditada, alguns porcos acabaram morrendo, outros estão vivos ainda no interior dessa carreta, onde está sendo feita a transferência para um outro caminhão. Vários funcionários do frigorífico foram mobilizados aqui nessa ação, a Polícia Rodoviária Federal faz a sinalização, cestou, cestou, então os porquinhos aí, alguns acabaram não resistindo e morreram aqui no local. A BR-467 nesta manhã está muito movimentada por caminhões e carretas, é um movimento intenso, chove nessa manhã e nesse momento eles estão retirando a carga. É com muita frequência que ocorrem acidentes envolvendo o caminhão. Ailton Santos, Portal 24.